Ela falou que hoje ia me dar e chega no ano que ficou cheia de marra Já dei logo o papo reto, pode voltar pra tua casa Vou ligar meus pentes certo que eu sei que não tem frescura Vou, vou, chama elas, vem, só brota as puta Vou, vou, chama elas, vem, só brota as puta Se tá com marra pra dar mete o pé, sua maluca Vou, 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 chama elas, vem, só brota as puta Vou, 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 chama elas, vem, só brota as puta Se tá com marra pra dar mete o pé, sua maluca Vou, vou, chama elas, vem, só brota as puta Convoca essas puta que é filha da puta pra brotar aqui senta na picadura Vou, 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 chama elas, vem, só brota as puta Vou, vou, chama elas, vem, só brota as puta Vou, vou, chama elas, vem, só brota as puta Vou, vou, chama elas, vem, só brota as puta Vou, vou, chama elas, vem, só brota as puta Ela falou que hoje ia me dar e chegando aqui ficou cheia de mar Já dei logo o papo reto, pode voltar pra tua casa Vou ligar meus pentes certo que eu sei que não tem frescura Vou, vou, chama elas vem, só brota as puta Vou, vou, chama elas vem, só brota as puta Se tá com uma raprada mete o pé sua maluca Vou, vou, chama elas vem, só brota as puta Vou, vou, chama elas vem, só brota as puta Se tá com uma raprada mete o pé sua maluca Vou, vou, chama elas vem, só brota as puta Convoca essas puta que é filha da puta pra brotar aqui senta na picadura Vovô chama, elas vêm, só brota as puta 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 Legenda por Sônia Ruberti